Olá, seja bem-vinda ao canal Inglês em 5 Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bom, hoje nós temos um texto e esse texto está falando sobre a vida de uma pessoa. Olha só. She worked for 20 years as a teacher. She can play the piano and guitar. She's traveled around the world and visited 45 countries on her own. What's so special about that? Well, nothing, except she can't see. Shawna Tucker is blind. She's been blind all her life. Shawna's parents didn't want her to go to a special school, so they sent her to the local high school. She was a good student and she went to college. After college, she became a teacher at a school for blind children. But last June, Shawna left her job after 20 years and started the organization Blind Hope. I've helped a lot of blind children in this country, but now I want to do something for blind children in other countries, says Shawna. Does Shawna have any other plans? Yes, she laughs. I'd like to climb Mount Kilimanjaro and write a book. How will she find the time? No problem. I never sleep at night. I'm always too busy thinking of new ideas and plans. Explain, Shawna. Bom, eu não sei se você já percebeu, mas tem algo especial na Shawna. Olha só. She worked for 20 years as a teacher. She worked for 20 years as a teacher. Então, ela trabalhou por 20 anos como uma professora. She worked for 20 years as a teacher. Ela trabalhou por 20 anos como uma professora. She can play the piano and guitar. She can play the piano and guitar. Ela consegue tocar piano e violão. She can play the piano and guitar. Ela consegue tocar piano e violão. She's traveled around the world and visited 45 countries on her own. She's traveled around the world. Então, ela viajou ao redor do mundo. Ela já viajou ao redor do mundo. Around the world. Ela viajou ao redor do mundo. And visited 45 countries on her own. E visitou 45 países por conta própria, né? Her own por ela mesma. Então, her own por conta própria. E visitou 45 países por conta própria. What's so special about that? What's so special about that? O que é tão especial sobre isso, né? O que é tão especial sobre isso? What's so special about that? O que é tão especial sobre isso? Se você tem dúvidas o porquê que eu usei o that e não o diz aqui, tem uma postagem lá no blog que fala sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição. O que é tão especial sobre isso? Well, nothing. Except she can't see. Well, nothing. Except she can't see. Bem, nada. Exceto que ela não consegue ver. Ela não consegue enxergar, né? Well, nada. Bem, nada. Exceto que ela não consegue enxergar. Shauna Tucker is blind. Shauna Tucker is blind. Shauna Tucker é cega. Que é o nome dela, né? Então, Shauna Tucker é cega. Blind significa cego. Shauna Tucker é cega. She's been blind all her life. E ela tem sido cega toda a vida dela, né? Ela foi cega toda a vida dela. Ela tem sido cega toda a sua vida. Ela é cega por toda a vida dela. Ela foi cega toda a vida dela. Shauna's parents didn't want her to go to a special school. Shauna's parents didn't want her to go to a special school. Shauna's parents, os pais de Shauna, né? Parents são pais. Então, os pais de Shauna didn't want her to go to a special school. Não queriam que ela fosse para uma escola especial, né? Não quiseram que ela fosse para uma escola especial. Não queriam que ela fosse para uma escola especial. So, they sent her to the local high school. So, they sent her to the local high school. Então, eles enviaram ela para a escola de ensino médio local. High school é a escola de ensino médio, né? Então, eles enviaram ela para a escola de ensino médio local. She was a good student and she went to college. She was a good student and she went to college. Ela era uma boa estudante, né? Ela era uma boa aluna and she went to college. E ela foi para a faculdade. She was a good student and she went to college. Ela era um bom aluno, ela era um bom estudante e ela foi para a faculdade. After college, she became a teacher at a school for blind children. After college, então depois da faculdade, after college, depois da faculdade, she became a teacher at a school for blind children. Ela se tornou uma professora na escola para crianças cegas, né? Blind children, crianças cegas. Depois da faculdade, ela se tornou uma professora na escola para crianças cegas. Blind children. But last June, Shauna left her job after 20 years and started the organization Blind Hope. But last June, mas no último junho, Shauna left her job. Então Shauna deixou o emprego dela, saiu do emprego dela, né? Deixou o emprego dela. Mas no último junho, Shauna deixou o emprego dela after 20 years, depois de 20 anos, and started the organization Blind Hope. E começou a organização Blind Hope. Blind Hope é o nome da organização, né? Geralmente eu não gosto de traduzir o nome da organização, mas por curiosidade. Blind é cego e Hope vem de esperança. Então seria algo do tipo esperança cega. Mas eu acho mais bonito o nome próprio lá deixar em inglês. Então ela começou a organização Blind Hope ou ela começou a organização esperança cega. I've helped a lot of blind children in this country. I've helped, eu ajudei, eu tenho ajudado muitas crianças cegas nesse país. O que que acontece? I've helped tá no Present Perfect. O Present Perfect, resumidamente, é o tempo verbal de uma ação que começou no passado e ainda é verdade no presente. Se você tem dúvida nesse tempo verbal, lá no blog tem uma postagem que fala sobre isso. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser, vai lá dar uma lida. Talvez você possa entender melhor. Ok? Então I've helped a lot of blind children in this country. Então eu ajudei muitas crianças cegas nesse país. Eu tenho ajudado, ou seja, ela começou no passado e ainda é verdade no presente. Eu ajudei muitas crianças cegas nesse país. Eu tenho ajudado muitas crianças cegas nesse país. But now, I want to do something for blind children in other countries. But now, mas agora, I want to do something, eu quero fazer alguma coisa, for blind children in other countries. Para crianças cegas em outros países, né? For blind children in other countries. Para crianças cegas em outros países. Say Shauna. Diz Shauna. Does Shauna have any other plans? Does Shauna have any other plans? Shauna tem algum outro plano? Shauna tem outros planos, né? Does Shauna have any other plans? Shauna tem outros planos, né? Alguns outros planos. Shauna tem mais planos. Yes, she laughs. Yes, sim. She laughs, ela rir. I'd like to climb Mount Kilimanjaro and write a book. I'd like to climb Mount Kilimanjaro. Então, eu gostaria de escalar um monte. Kilimanjaro, Kilimanjaro. Não sei falar direito esse nome. Kilimanjaro, tá? Mas ela gostaria de escalar esse monte aqui. And write a book. E escrever um livro. Então, eu gostaria de escalar o monte Kilimanjaro, Kilimanjaro, sei lá. E escrever um book. E escrever um livro. How will she find the time? How will she find the time? Como ela encontrará tempo? How will she find the time? Como ela encontrará tempo? Will é um verbo modal que tem uma das funções. Colocar os outros verbos no futuro. Se você também tem dúvidas no will, tem uma postagem lá no blog que fala sobre will. Como usar esse verbo. Tem o link aqui na descrição. Então, como ela encontrará tempo? How will she find the time? Como ela encontrará tempo? No problem. I never sleep at night. No problem. Sem problemas. Eu nunca durmo à noite. Então, no problem. I never sleep at night. Sem problemas. Eu nunca durmo à noite. I'm always too busy thinking of new ideas and plans. Explaine Shauna. I'm always too busy thinking of new ideas and plans. Explaine Shauna. Eu estou sempre muito ocupada pensando em novas ideias e planos. Explica Shauna. Eu estou sempre... I am always. Então, eu estou sempre too busy, muito ocupada thinking, pensando of new ideas and plans. Em novas ideias e planos. Explaine Shauna. Explica Shauna. Bem, então agora eu vou deixar o áudio para você praticar o seu listening. O mesmo áudio, juntamente com a tradução do texto, você encontra lá no blog, disponível para download. Então, bons estudos. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Ela trabalhou por 20 anos como professora. Ela pode tocar o piano e a guitarra. Ela viajou o mundo todo e visita 45 países de sua própria. O que é tão especial sobre isso? Bem, nada. Só que ela não pode ver. Shauna Tucker é blind. Ela foi blind toda a sua vida. Shauna's parents didn't want her to go to a special school, so they sent her to the local high school. She was a good student, and she went to college. After college, she became a teacher at a school for blind children. But last June, Shauna left her job after 20 years and started the organization Blind Hope. I've helped a lot of blind children in this country, but now I want to do something for blind children in other countries, says Shauna. Does Shauna have any other plans? Yes, she laughs. I'd like to climb Mount Kilimanjaro and write a book. How will she find the time? No problem. I never sleep at night. I'm always too busy thinking of new ideas and plans, explains Shauna. She worked for 20 years as a teacher. She can play the piano and guitar. She's traveled around the world and visited 45 countries on her own. What's so special about that? Well, nothing, except she can't see. Shauna Tucker is blind. She's been blind all her life. Shauna's parents didn't want her to go to a special school, so they sent her to the local high school. She was a good student, and she went to college. After college, she became a teacher at a school for blind children. But last June, Shauna left her job after 20 years and started the organization Blind Hope. I've helped a lot of blind children in this country, but now I want to do something for blind children in other countries, says Shauna. Does Shauna have any other plans? Yes, she laughs. I'd like to climb Mount Kilimanjaro and write a book. How will she find the time? No problem. I never sleep at night. I'm always too busy thinking of new ideas and plans, explains Shauna. I never sleep at night. I never sleep at night. I'm always too busy thinking of who's a young kid. I never sleep at night. Iウjos, young children, and I'm always too busy thinking of waiting. Obrigado.